Não Me Interessa Não Me Interessa Onde Como Vive Pra Mim Tanto Fez Como Tanto Faz O Seu Orgulho E Sua Vaidade Me Inspiraram Este Novo Tema Pode Amar Quem Você Quiser Siga O Destino De Palsa Mulher O Eberrante Hoje É Meu Lema Em Uma Mesa Cheia De Bebidas Muitas Mulheres Estão Ao Meu Lado Me Faz Lembrar Os Seus Beijos Falsos Do Nosso Amor Morto No Passado De Cada Uma Sempre Novas Juras Só Falsidade Todas Elas Tem Novas Promessas De Um Puro Amor Estou Pra Mim Não Tem Mais Valor Não Acredito Em Mais Ninguém Quando Encontramos Ainda Me Olha Com Este Olhar Cheio De Traição Minha Alma Inspira Cheia De Vontade Fazer De Novo Mais Uma Canção Tarde Da Noite Sempre Estou Nas Ruas Sempre Vagando É O Destino Meu Tenho Milhares De Horas Perdidas É Como Um Palco Esta Minha Vida E O Cenário É O Nome Seu 02 Cardo Iba 3 2 4 6 5 Obrigado.